De manhã vai serinho, bebo leite bem quentinho De manhã vai serinho, bebo leite bem quentinho Leite só, isso não, bebo leite como pão Leite só, isso não, bebo leite como pão Como pão com manteiguinha, como pão com marmelada Como pão com manteiguinha, como pão com marmelada Limpo a boca bem limpinha e já não como mais nada Limpo a boca bem limpinha e já não como mais nada De manhã vai serinho, bebo leite bem quentinho De manhã vai serinho, bebo leite bem quentinho Leite só, isso não, bebo leite como pão Leite só, isso não, bebo leite como pão E depois Como pão com manteiguinha, como pão com marmelada Como pão com manteiguinha, como pão com marmelada Limpo a boca bem limpinha e já não como mais nada Limpo a boca é bem limpinha e já não como mais nada Limpo a boca bem limpinha e já não como mais nada